Fala galera, beleza? Vamos jogar um videogame trazendo mais um vídeo de Need for Speed Rivals Agora no comando da Lamborghini Veneno Cara, que carro é esse, cumpade? Parece que foi o Batman que desenhou, né? E o carro, meu irmão, é um tesão pra pilotar É claro que eu tenho que considerar aí que houveram algumas dificuldades em função de adaptação Eu tava correndo com a minha Ferrari 458 Spider atatonada quase no último Então eu tava correndo com ela pra fazer dinheiro pra poder comprar os carros e liberar e trazer aqui pro canal, né? E eu tava acostumadaço com ela, então a única dificuldade que eu tô sentindo aqui é de manter o carro no Drift É, o controle durante o Drift Eu meio que dou umas vaciladas aí É, tô fazendo uma corrida aí que faz parte do Speed List E a intenção aí é chegar em primeiro lugar A corrida tá cada vez mais violenta Os caras tão usando todas as ferramentas aí de perseguição e de defesa E, cara, olha só essa capotada que eu dei, meu irmão Cinematográfica Mas é isso aí, cara Eu tô curtindo muito mais o Need for Speed Rivals Do que o Forza 5 E a Machinima que não me escute dizendo isso, né? Porque existe uma proposta aí da Microsoft com a Machinima De que qualquer vídeo produzido no sentido de falar bem do Xbox Ou de qualquer jogo do console Significa 3 dólares a mais a cada mil visualizações Só que eu tô cagando, meu irmão Vou manter a minha posição aqui de Tá sempre dando a minha opinião independente do que possa acontecer Porque não adianta eu vir aqui no canal Chegar pra você e falar Ah, malu, porra aí Forza 5 é caralho, não sei o quê Vai lá e compra, que o jogo é foda E aí amanhã tu compra o game, não curte E a minha credibilidade fica comprometida Então não é por causa de 3 dólares a cada mil visualizações Que eu vou chegar pra você e vou te enganar Então eu tô me divertindo muito mais jogando Rivals aqui e tal Need for Speed Rivals do que o Forza Eu curto muito corrida sim, cara Sabe, mundo aberto, porra Com trânsito e o caralho Eu me amarro muito Simulation, simulação já é uma outra situação, entendeu? E é um pouco entediante, cara Esse é o nosso circuito fechado, né? E... A série não vai ficar por aqui, tá? Apesar de ser um dos carros mais desejados Mais esperados, entendeu? Pra pilotar Eu particularmente acho que ainda existem carros aí Que merecem ser trazidos aqui pro canal, né? Então eu espero que vocês estejam curtindo Apesar de saber que os vídeos de Need for Speed Não significam grande número de visualizações Eu continuo fazendo Porque é um dos poucos jogos que eu tenho Que eu tenho colocado aí pra rodar Que tem me dado prazer eu jogar, entendeu? Tem coisa que eu tô fazendo aí meio que Uma questão de obrigação De disciplina, sabe? De responsabilidade com o canal E de compromisso com vocês Eu sei perfeitamente que tem muita gente que comprou GTA agora Que tá aí correndo atrás de dica Correndo atrás de glitch, entendeu? Pra tentar aproveitar ao máximo o jogo Por isso que eu não parei de produzir GTA ainda Em respeito a essas pessoas Porque eu particularmente já não suporto mais, entendeu? Assim, pra mim já deu Bom pessoal, eu vou ficando por aqui Já sabem o que fazer Deixa o seu like aí Favorita o vídeo Compartilha com a galera E continue participando Deixando dicas, sugestões, críticas Porque aqui, cara Quem faz a diferença é você Deixando dicas, sugestões, críticas Deixando dicas, sugestões, críticas Deixando dicas, sugestões, críticas Vistas, críticas E aí E aí Tchau, tchau.